Esta oitava semana do Dr. Rural, ela está focando a área da pecuária. São palestras bastante interessantes e nós sabemos que o Patrocínio hoje detém a segunda bacileteira da pecuária no estado de Minas Gerais. Então, o interesse nosso é realmente focar mais a área da pecuária. Teremos também palestras focando a área da silvicultura, em um caso específico, a cultura de eucalipto e também palestras na área da silvicultura com o representante gerente de produção, Dr. Blanco, que irá explanar sobre as parcerias da BIFPAF e os produtores rurais da região. Também acontecerá uma feira de produtos que são produzidos aqui na própria escola. Isso é um incentivo, inclusive a iniciativa da professora na parte de marketing e economia rural da escola, do curso técnico, e ela desenvolveu alguns alunos do terceiro módulo. E esses projetos são essa feira de produtos artesanais desenvolvidos e produzidos na região. Sebastião Guimarães Cortes, depois de 25 anos, homenageado pela Escola Agrotecnia. Você é um dos primeiros alunos também, né Sebastião? Sra. Narelli, ter passado pela Escola Agrícola e ter concluído esse curso aqui, foi de muita importância dentro da minha vida pessoal, profissional. O Colégio Agrícola é um marco na história de patrocínio, é um marco na história educacional de patrocínio. E, com certeza, todos que passaram por aqui, que passam por aqui hoje, têm uma formação que vai ajudar no seu caráter, na sua personalidade, na sua honestidade. Porque, realmente, da agricultura, sempre tem bons homens, pessoas determinadas, e isso na Escola Agrícola, com certeza, nos ajudou muito. É, o curso foi muito válido. Eu não segui no curso, não, mas pra mim a escola me serviu como ensinamento de vida. Então, baseado no que eu aprendi aqui, foi que eu segui minha vida profissional. Bom, você não seguiu no curso o aspecto profissional, mas você se formou aqui, né? Formei. E foi uma lição de vida pra você? Foi, pra mim, foi base de tudo. Foi aqui, a turma, né? A turma que formou foi uma turma fantástica. Inclusive, a turma, esse dia a gente estava comentando, de alto nível. Hoje são líderes na cidade, né? Nossa turma hoje são líderes. Na área de educação, na minha área também, na área de comércio, né? Então, são pessoas que estão, são realmente uma turma que chegou na idade agora mais, como se diz, madura, mas foi uma turma que se, foi bem selecionada, curiosamente. Hélio César de Oliveira, há 25 anos se formava aqui na escola, né, Hélio? Isso, 25 anos. E agora, sendo relembrado com essa homenagem. É, foi homenageado hoje aqui na escola, certos fritas, pacheco, né? E vim agradecer ao pessoal todo por essa homenagem. Bom, foi de bom proveito a sua vida, o curso, com certeza, né? Tranquilo. Tem exercido a profissão até hoje? Tenho, até hoje. Sem dúvida, depois de longos anos aí, né, Sanarela? 25 anos de formado aí, é uma homenagem que realmente engrandece aí. E é muito bom voltar à escola e ver que a escola está cada vez melhor, né? Realmente, Sanarela, é uma satisfação muito grande poder retornar à nossa escola, onde nós aqui tivemos a oportunidade por três anos, né, de ter um aprendizado muito grande aqui na escola. E rever também os nossos colegas que, por mais de 25, já tem 25 anos que nós estudamos juntos e hoje nós estamos retornando e essa confraternização aí com eles, né? Pena que faltou muitos, entre 28 alunos só tivemos 5 aqui hoje. Mas pra mim foi uma satisfação muito grande. Essa homenagem, né, nos engrandece muito.